Salve meus amigos, tudo certo? Bom, se você é uma daquelas pessoas que fica ali nos comentários acompanhando o mundo automotivo por diversos jornalistas e páginas especializadas e é um hater do Corolla Cross, talvez você tenha que rever os seus conceitos. Por quê? Você batia exclusivamente no quê? Vamos lá, freio de estacionamento eletrônico que não tinha, abertura elétrica do porta-malas que também não tinha, a mecânica é boa, mas ele tem uma cara de SUV comum, enfim, muita coisa mudou, né meus amigos? Até um spoiler aqui, como você pode ver, pela dianteira. Hoje a gente vai descobrir quais foram as mudanças que a Toyota fez no novo Corolla Cross 2025 e se hoje, em 2024, com a concorrência investindo pesado até em motorização, se vale a pena manter o conjunto aqui embaixo. Será que só isso e a confiança que a marca tem no Brasil faz esse carro ser lido de vendas? Bora descobrir a partir de agora. Curtiu a mãozinha no bolso? Bora! Pois bem, meus amigos, caso você ainda não me conheça, muito prazer. Eu sou o João Fuschini e estou aqui hoje em Ibiúna. Viemos aqui conhecer o SUV da Toyota, né? O Corolla Cross, que herdou aí o nome do sedã para tentar conquistar um pouco mais de venda e eu acho que isso funcionou muito bem. Então, falei que a galera da internet pegava no pé falando sobre o freio de estacionamento eletrônico, a abertura do porta-malas e tivemos mudanças importantes como essas duas que eu já falei pra vocês. Vamos começar com o design, né meus amigos, que é o cartão de visitas desse carro. Então, quando você bate o olho, automaticamente você já sabe que ele mudou aqui a dianteira, ela está mais fechada, né? Como se fosse uma leitura aí, os carros elétricos, né? Que não precisam de tanta ventilação, eles são mais fechados mesmo. A Volvo começou com isso aí lá no XC40 e depois a gente viu vários modelos com isso aqui. Apesar de ainda ter as aberturas aqui meio em colmeias, ela fechou bastante. E um detalhe desse carro aqui que mudou praticamente em toda a linha é essa identidade visual aqui atrás da logo da Toyota. Como você pode ver, a logo da Toyota está aqui na minha frente com os detalhezinhos azuis. Então, a gente está falando exclusivamente da versão topo de linha híbrida XRX Hybrid, que é a versão mais cara e também a mais equipada, ok? Eu vou mostrar essa versão para vocês, mas a gente vai acabar falando das outras aqui durante o vídeo. Beleza, meus amigos? Outras mudanças, além dessa grade que você já vê toda fechada, você tem aqui os sensores de estacionamento e uma das mudanças também bem legais, está aqui no conjunto óptico, agora full LED, pelo menos aqui na parte da frente. Então, a gente tem aqui os projetores, DRL em LED, feito aí para você aproveitar e ter a melhor iluminação possível. Vindo aqui para a lateral, meu Cinegra, me acompanha aqui em Hermes, estamos falando das XRX, né? Então, aqui a gente tem pneus Dunlop, num 225, 50, aro 18, uma roda que eu achei bonita. Essa aqui é a nova identidade visual dos modelos híbridos. Então, você vai ver aqui na lateral e lá na traseira, essa bolinha com essa cor e o Heavy falando que é, sim, um modelo híbrido. Detalhe cromado aqui em cima dos vidros, rack que não tem muito uso, um Corolla Cross, o nome do carro aqui, também. Interessante, eu achei legal isso aqui. E aqui atrás, eles falam que mudaram. Mas eu não consegui ainda entender qual foi a mudança feita aqui nas lanternas. Então, a gente não tem LED em tudo, tem alguns detalhes em LED, mas a maioria é halógeno, como você pode perceber. Vocês me perguntaram bastante no nosso Reels, que a gente colocou na hora do lançamento, na hora que caiu o embargo desse carro. A gente jogou lá um videozinho, inclusive, se você ainda não segue, arroba a última marcha oficial. Por favor, siga, porque lá tem conteúdo que não vem para cá. Então, para você estar 100% informado, vá lá para o nosso Instagram também. A pergunta que mais teve era, e a marmita? E o detalhe lá do escapamento? Ainda está aí? Então, meu chinegra, ajoelha comigo. Está aqui. Está bom, meus amigos? Se essa é a sua dúvida, se você... Não vou comprar mais o Corolla Cross, porque isso aqui pintado, Deus o livre, né? Enfim, isso aqui é algo que não me atrapalharia tanto assim, mas eu vejo que deixou a galera muito irritada. Então, está ali, tá? Só para não passar despercebido, está ali ainda. Meu chinegra, levante! Vou mostrar agora um detalhe que aí sim eu acho que faz a diferença. A abertura do porta-malas aqui com a mão. Barulhento, né? Aqui temos uma bandejinha, olha só que legal. De plástico aqui para proteger e ainda tem as duas entradas aqui para a sua mão. Então, porta-malas com abertura. Interessante, se eu não me engano, 440 litros de capacidade. Tem esse outro detalhe aqui para você esconder as bagagens, né? Caso precise, ou proteger do sol, ou tentar dar aquela disfarçada para o ladrão, né? A gente fala essas coisas, eu não sei. Será que vem ladrão assim, fica olhando no ouvido e fala, hum, está usando a telinha, vamos embora para outro. Eu não sei se isso acontece. Mas a gente acaba fazendo, não é aquela coisa de mãe que vem, a gente herda alguns cuidados. Enfim, meus amigos, esse é o porta-malas do Corolla Cross. Está satisfeito? Gostou das mudanças? Temos também alguns detalhes para a gente falar internamente. Vamos aproveitar o fechamento e bora ali para a fileira de quem vai sentar lá atrás. Bora! Como não mudou, meus amigos, mas eu sou boa gente, vou falar para vocês as dimensões, ok? 4,46 de comprimento, 1,83 de largura, 1,62 de altura e 2,64 de entre-eixos, que no final das contas vai ser a medida que nos importa aqui para ter um espaço legal aqui em relação ao motor. Uma coisa que eu gosto, os bancos já são um pouquinho inclinados para trás, então você já vai de uma forma mais confortável. Isso eu achei interessante. A vibe do Corolla Cross é te dar conforto, te dar confiança mecânica, não adianta a gente fugir muito e buscar esportividade em um carro que não nasceu para isso. Então você tem que entender, e eu acho que os donos acabam prezando por isso. Inclusive colocam aí no meio desse balaio uma boa revenda, não problemas mecânicos, uma marca realmente que conquistou uma confiança aí, como nenhuma outra ainda conquistou no Brasil. Então isso tem que ser levado em conta, ok? O espaço é bom, temos 3 encostos de cabeça, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, isso aqui desce, desce, apoio para o braço com 2 porta-copos, para você botar uma aguinha e tudo mais. Atrás, porta-revistas para os... Ah não, para os dois não, só para um. Isso eu não entendo também, por que não tem um corte aqui? Quem está sentado atrás do motor não pode ler, não pode guardar a revista, não entendo. Aqui embaixo, saída de ar-condicionado, duas, com a regulagem da intensidade do ar que vai descer, e duas entradas USB-C. Que isso, meus amigos, olha só, uma, duas, que coisa boa. Agora fomos surpreendidos. Fiquei feliz, tá? Tudo que eu quero que o SUV tenha saída de ar-condicionado e duas saídas USB-C. E o duto também não é tão alto. E é isso, essa é a parte traseira, além dos isofix que a gente tem aqui. Só para não ignorar, ó, a alça PQP com aquela alcinha menor para você pendurar um cabide com uma camisa. Cleiton Souza gosta bastante. Na porta, um revestimento soft, e aqui embaixo temos um courinho, onde vai encostado o cotovelo, além de um porta-copos também. E é isso, meus amigos, bom espaço, tá? Talvez aqui, ó, faltou uma luz em LED, né, que é uma luz quente, dá para perceber, está quente aqui. E o teto solar podia ser panorâmico, né, podia vir até aqui atrás. Mas é só para quem vai ali na frente. Por falar ali na frente, bora para lá. É, o barulhinho Toyota de porta aberta. E, ó, melhoramos, hein, melhoramos. Vamos fazer o seguinte, aquele bom e velho POV. Vou jogar aqui, ó, para você já ver, ó, que o meu banco tem ajuste eletrônico. O do Carona não tem, ok? É só para mim. E eu vou aqui, ó, dar aquela palma marota e mostrar para vocês como ficou o interior. Vamos fazer o seguinte, pisou no freio, botão de partida. Não fez muito barulho, por quê? Porque é o híbrido, né, meus amigos? Então quem vai atuar aqui de imediato é o motor elétrico. O ar não está incomodando tanto, mas aqui a gente já vê duas boas novidades. Nova multimídia, que está aqui sendo iniciada. E a maior novidade, a principal, na verdade, está aqui, ó. 12,3 polegadas num painel 100% digital, isso é legal. Com várias informações, coloridão. Só que faltava, né, galera, para elevar um pouco o patamar do carro. Achei bem legal. A gente tem o resto, né? Volante com costuras, né, revestido em couro com as costuras aqui. Controles de multimídia e também de piloto automático. E do sistema de segurança, que esse carro também é bem completo. E como estamos na versão híbrida, não temos a borboleta atrás do volante. A borboleta só ficou para a versão 2.0. Não sei por quê, podia ter colocado ali uma forma de você regenerar a energia um pouquinho. Enfim, eu gosto das borboletas, seja lá para o que for. Temos plástico aqui em cima. Detalhes em cromado aqui no lado do... Na saída, né, do ar-condicionado. Controles de farol aqui do lado, mais plástico. Aqui no meio, a multimídia que eu já falei, com os botões Home, mais, menos. E aqui para você trocar a página. Embaixo, saídas de ar-condicionado. Ar-condicionado Dual Zone, automático, digital. USB, clássica USB. E aqui, na parte de baixo, um carregador por indução para você carregar o seu celular. Sentir falta de um USB-C aqui no lugar desse? Mas tá bom, vou reclamar de tudo também não. Drive Mode, desliga o controle de tração e o EV Mode aqui para você andar no modo elétrico. Então aqui a gente tem o câmbio CVT. Olha aqui! Olha aqui! Edição, solta um fogos. Pode soltar. Isso, viva! Porque, finalmente, a Toyota colocou o freio de estacionamento eletrônico. Ô, maravilha, hein? O que bateram nisso desde o início foi brincadeira. Porque era aqui, né? Ó, freio aqui embaixo. De Toyota bandeirante, né, meus amigos? E aí, faltava, né? Com função Auto Hold. Parabéns, Toyota, por ouvir e trocar, né? Afinal, buscando aí. Tem gente que ouve e não muda. Esse aí que tá o problema. Ó, tá aqui a chave. Chave com abre e fecha, abre o porta-malas e também aciona para você saber onde ele tá no estacionamento. Chavezinha que também não mudou. Dois porta-copos. E aqui, um apoio para o braço. Que você pode também guardar alguma coisa. E temos mais uma tomada aqui. Na verdade, é uma saída 12 volts. Para você colocar ali um adaptador e ser feliz com mais uma alimentação. Beleza? Os bancos, revestidos em couro perfurado. Como você pode ver, é bonitinho, né? Tem uma faixa marrom aqui. Não entendi muito bem essa cor, mas colocaram aqui como se fosse um suede, uma camurcinha. Perfurado. E aqui em cima, o nosso glorioso teto solar. Que nós tanto gostamos, ainda está presente, ok? Um pouco sujo. Mas está aqui, para você que curte dar uma olhada num céu tão lindo como está fazendo aqui agora em Ibiúna. Mas não é tão mais bonito do que ele, Emerson, nosso cinegrafista. O pessoal está te seguindo lá, hein? Siga aí, galera. Instagram está aí na tela. Arroba Emerson Furuia. Furuia. Está aí. Esse é nato. Olha, galera. Aproveitar que o motor a combustão entrou aqui por conta do ar-condicionado. Por aqui, quando a gente está falando do XRX híbrido. E também, na outra versão híbrida, você tem como mapear o funcionamento dos motores. Isso eu acho bem legal. É como se fosse um videogame. Você está vendo para onde está indo a energia. Se está reabastecendo a bateria. No caso, é bem didático. Quer dizer que o motor a combustão que está aqui na frente está abastecendo a bateria do carro que está ali atrás. Legal, né? Eu acho sempre legal. Você pode ver isso, inclusive, de informações quando está dirigindo. Então, olha, mas bem nítido aqui, né? Mostra até, olha, que aqui tem um motor elétrico. Sai o motor, alimenta um que alimenta o outro. Então, um mapa bem legal que você pode aproveitar na hora de fazer o seu test drive. Bom, meus amigos, agora que você conheceu todos os detalhes, né? Das mudanças do novo Corolla Cross, a gente está aqui definitivamente agora andando, né? Acelerando o carro. Não temos mudança mecânica, né? Volto a dizer, se você é dono de um Corolla Cross e buscava aí uma mudança na suspensão, uma mudança talvez na potência do motor elétrico, alguma mudança fora mudanças estéticas e também de acabamento interno que eu acabei de mostrar para vocês, me desculpa, mas não temos. A Toyota manteve o mesmo carro na sua alma e também na sua estrutura mecânica. Então, não tivemos alteração nenhuma em suspensão. Você que acha que, eu já li alguns comentários sobre o Corolla Cross, que a 110, 120, a carroceria trepida um pouco, que a suspensão, apesar de ser confortável em baixas velocidades, quando está mais rápida, ela não é tão legal, então algumas coisas vão se manter, tá bem, galera? Eu acho que um dos pontos positivos do Corolla Cross é o conforto a bordo. Ele é um carro legal de guiar, né? Mas aqui no volante, o desempenho não é lá essas coisas, né? Porque busca aí mais uma economia de combustível, um conforto a bordo, do que definitivamente você ter aí desempenho, não é mesmo? Então, ó, 70, o motor grita bastante, isso é inegável. E eu estou agora, como eu falei pra vocês, na versão XRX Hybrid, né? A versão que mantém aí a motorização que a gente já conhece. Motor 1.8 VVTi, né? De 16 válvulas. 101 cavalos de potência, 14,5 kgfm de torque, combinado com dois propulsores elétricos nesse carro. Então, galera, não havia nem a necessidade de eu estar aqui guiando o carro e falando pra vocês sobre mudanças a bordo. Mas como tem o test drive, a gente também pode aproveitar pra falar um pouquinho sobre a sensação ao volante, né? Embaixo das rotações, quando você está até 50 km por hora ali, que vai ser talvez o que você vai mais usar nessa versão aqui especificamente. Na cidade, é bem rapidinho, né? Bem ágil, porque você acaba usando bastante o motor elétrico. E um dos pontos positivos desse carro aqui é você ter o sistema híbrido aliado a um motor flex, né? Então você pode aí abastecer com etanol. E isso é bem interessante. Então é isso, meus amigos. Não tive nem oportunidade de andar tanto assim, porque o teste foi curto. Pouca mudança em relação ao preço, não mudou muito. O Toyota Corolla Cross, na versão XR 2.0, a base, cona, pé de boi, custa R$ 164.990. Já a versão XRX 2.0 Flex, R$ 191.790. A GR Sport, que eu falei, R$ 197.790. E se você quiser levar pra casa, o mais completo de todos, com motorização híbrido, querendo aí surfar a energia atual, né? Eu sou já eletrificado, ainda não tenho vontade de ter um 100% elétrico, mas o híbrido já me ajuda. Então você vai pagar R$ 210.990. O motor 2.0, ele entrega um pouco mais, sim. Afinal de contas, tem mais potência. Mas esse carro aqui, pra uma vida urbana, o cara que anda ali a 60, 65, 70, dentro da cidade, e às vezes dá uma viajada, eu acho que, no final das contas, pro bolso, né? E por já experimentar uma experiência híbrida, pode valer a pena. Talvez quem curte um pouco mais desempenho, apesar de não ser um dos critérios desse carro aqui, o motor 2.0 pode cair melhor. Beleza? Gostaram, meus amigos? Acha que foi suficiente pra Toyota ter mexido no design, nos equipamentos aqui, nos faróis, e também esses detalhes internos que eu mostrei pra vocês? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Quero saber o que você achou. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Concorrência mudou o motor, hein, Corolla? Toma cuidado. Beijo. tchau, tchau. Obrigado.